Existe um dito popular que diz assim, o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas a pergunta é, será que o homem é o melhor amigo do cachorro? Pelas imagens que vimos no canil municipal de Cianorte, não, com certeza não. Hoje são cerca de 200 animais que na maioria dos casos foram abandonados pelos seus donos. Simplesmente um dia foram colocados para fora de casa e passaram a viver nas ruas, sendo recolhidos depois pelo canil municipal. E hoje superlotam as baias do canil, sempre esperando um novo dono aparecer. A gente conta muito com a colaboração da sociedade, sabe? A princípio é uma questão de conscientização, sabe? Porque o canil é desse jeito que você vê. Não abandonar o seu animal, a maioria dos animais aqui foram abandonados. Exato, exato. É cachorro que sempre é proveniente de algum tipo de socorro e que a gente presta imediatamente. Mas eu acho que uma conscientização seria o principal motivo. Para quem quiser adotar um cachorro, como é que faz? Qual é o telefone de canil? É, 09967-9600, né? Onde vim aqui no canil também, pessoalmente? Vim pessoalmente. A gente sempre conta que faz uma ligadinha para o agendamento, né? Para a pessoa que quer adotar um cão aqui do canil municipal, a variedade de animais é o que chama atenção. Se a gente observar aqui para as raças, tamanhos, olha, é realmente uma infinidade de cachorros, animais que foram abandonados e agora estão esperando um novo lar. E uma coisa eu posso garantir para vocês, barulho eles fazem bastante. Portanto, se você quiser um novo Amigos de Estimação, dê um pulinho no canil municipal. Lá com certeza tem um cãozinho esperando por você. Música Música